E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje estamos aqui para o primeiro episódio dessa série Que vai se chamar Dragon Block C Ultimate Sim gente, meu Deus, série nova para vocês Então vamos já deixar muito mais, muito like mesmo Só que só tem um porém Hoje eu tô aqui com o Vini E eu e o Vini, a gente não entende nada de Dragon Ball Pior que é verdade Quando eu era bem pequeno eu assisti o primeirinho, sabe o Paulinho? Aquele que o Goku era criança ainda, não sei se você já assistiu Ou se você não assistiu isso Não, eu já, ó, eu vou explicar Eu já assisti tudo, tipo, tudo mesmo até o Super Se eu não me engano lançou um novo agora Que é um filme do Broly Eu acho que é isso Eu tô ligado, teve uma audiência top Sim, sim, olha Basicamente eu já, eu sei um pouco Pra não falar que eu não sei nada, entendeu? Mas eu sei um pouquinho sim E só que do mod mesmo Eu não entendo quase, mas quase nada mesmo Eu entendo o básico do básico do básico Então gente, é o seguinte Nessa série aqui eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá bom? Então comenta aqui como que eu faço pra virar a Super Saiyajin Como que eu faço pra virar a Super Saiyajin Blue Tem o Rosé também Não, tem muita coisa pra gente fazer, tá? Tem muita coisa mesmo Então, olha, é importante É importante que se você não é inscrito ainda Se inscreve Se inscreve que vai vir muito mais sério Tem uma outra série aí que vai vir ainda, né Vini? Né? Aham, verdade Nossa, galera, se prepara aí Porque tem muita série nova vindo pra geral É, e essa outra que tá vindo Não é visão só minha não Aliás, até o Vini mesmo vai gravar Então, ó Canal do Vini aparecendo aqui em cima agora Vai lá e já se inscreve, tá? Vai lá, tá? Mas, Vini, é o seguinte Você pode reparar que por enquanto a gente não tem nada, né? A gente só tem as roupinhas e tudo mais Mas a gente ainda não é um Super Saiyajin É, a gente não é um Saiyajin Então, vamos lá Ó, esse aqui eu estudei Eu tava estudando mod pra ver como que faz as coisas Ó, pra começar a gente tem que apertar V, Vini Se você apertar V Vai aparecer um negocinho pra você, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Então, ali em cima a gente tá como humano Uhum Ó, aí tem a... Se você passar pro ladinho Tem tipo humano Saiyajin Saiyajin, aham Aí vai ter Ralph e Saiyajin Que eu vou querer ser esse Porque esse aqui é metade Saiyajin Metade Saiyajin e metade humano Isso E eles são, tipo Parece que são os mais fortes Que eu tava vendo lá E também tem como eu escolher a cor do cabelo E tudo mais, entendeu? E, Vini Aí você pode escolher Ó, tem outras classes também É... Na Mecozen Na Mecozenjin, se eu não me engano Eu buguei meu rosto É, não, relaxa A Corziano É só você voltar lá, ó É... Ai, eu buguei o meu também Ah, tá, já sei É ali embaixo, ó Tá vendo onde tá Tail Enable ali? Onde? Tá, pera, onde? Ali embaixo A gente tá Custom Skin Aham Então, você joga pro lado Que aí volta a tua skin normal Tá, eu não vou mexer não Porque eu prefiro uma skin do jeito que ela é Pelo amor de Deus Tá, eu vou ser Ralph Saiyajin E vou colocar o meu cabelo aqui É... Amarelo Só que eu tenho que jogar aqui pro lado O cabelo e escolher o meu Vai escolher no seu aí também Ah, tá Eu vou ficar com a do... Do Goku mesmo Porque eu não manjo muito dos outros, não Eu só sei que o meu preferido é o Kid Bull E o Vegeta Eu só sei disso, Vini Mais nada Mais nada mesmo Vou deixar a minha skin default Vou apertar aqui, ó Nest Beleza Vou colocar aqui, é... Natural Key Key E eu vou ser... Guerreiro Beleza, guerreiro Você vai ser metade Saiyajin? Metade Saiyajin Você vai ser Saiyajin, então Pode ser Você que sabe, você que sabe Pode escolher Aí, depois quando você terminar Você aperta Next E você vai vir pra uma outra página Que vai estar assim, ó Natural e Survival Aí... Tô vendo Na onde tá natural Você coloca aqui Aqui E aí vai aparecer ali embaixo Ali, ó É Mart... Marcial Artística Tipo, artes marciais Essa aqui eu não quero ser Tem espiritualista E também tem o guerreiro, né? Tá, eu vou ser guerreiro Tá, beleza, então Vamos, ó Vamos Vamos, Vini Porque é o seguinte Nessa série Ah, se você quiser também Você pode mudar sua aura Viu? Vou mudar aqui pra azul Tá, não vou colocar um azul tão forte, não Vou colocar um mais ou menos aqui A gente manda a aura Next? Da next? Hum... Tá, já escolhi Next é Aceita E... Hum... Tum... Virei Sade Também Uh, 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 uh Agora... É, metade no caso Gostou do meu cabelo? Você ficou com o cabelo inormal Uh, 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 uh Tô chique Tá legal Olha, Vini Ali no cantinho Você vai reparar Que vai aparecer um negocinho Amarelo e... Metade amarelo e metade vermelho Aquilo ali é só a vida Aham, beleza E a gente regenera a vida com menos Entendeu? Show, então Tá, ó, aperta A gente tá até gordinho, né? Recupera a vida com menos É, exatamente Exatamente Caraca Aperta C Aí se você apertar C e segurar A gente começa a carregar o... O... O que, ó Você engasta isso aqui? Como que é? Não, aí... Tá vendo aquele negocinho azul lá em cima? A barrinha, aham Aham, então Aquilo lá é a quantidade de poder que a gente pode chegar A gente, no caso, pode chegar até 50% É, pra gente mudar isso A gente tem que desbloquear, entendeu? Entendi, entendi Só que eu não sei se você reparou, Vini Mas agora a gente tem... É uma... É uma... É uma... É um Vini, tá igual um Goku Tá legal, tá legal Então vamos lá Vamos começar a nossa aventura, Vini E... É o seguinte Sempre quando a gente for fazer Moda história e tudo mais A gente aperta V Aí ali vai tá as coisas, ó É... STR Que é o S-T-U-R ali, né? Muito simples Aquilo ali é a força O de baixo, defesa Com É vida O... O resto eu não sei O resto eu sou ruim Então vocês tem que me ensinar, tá? Me ensina, ensina eu e o Vini E também Aí tá ali embaixo, ó Ali embaixo você tá vendo que tem um carinha Tipo com a áurea em torno dele amarelo, né? Se você for pro... Pro cérebro É... Ali não é onde que você muda Isso, isso É... Ali é a super forma Eu creio que aqui a gente consiga virar super saadinha Se a gente evoluir Só que pra gente evoluir A gente precisa de pontos Que são os TPs Tá? E... Tá vendo um... A gente tem um... Um braço forte Tipo assim, ó Treino Tô vendo, tô vendo Então Hoje a gente vai fazer isso, meu queridão Hoje a gente vai fazer nosso primeiro treinamento E do lado Do lado é o modo saga Que é o... O livrinho Ali a gente começa realmente Tipo, o modo história Do Dragon Ball Aí nossa primeira missão É matar... É... Seis Saibamest Só que isso vai ficar pro próximo episódio Tá, Vini? Beleza, Vini E, Vini É o seguinte Me segue aqui rapidinho Ó, eu quero saber uma coisa Você vai ser do mal ou do bem? Ah, eu quero ser do bem Ah, então Olha Eu quero também ser do bem Só que, galera Eu vou deixar vocês escolherem O que que vocês querem que eu seja Se vocês querem que eu vire É... Mais pra frente Sei lá Um... O rosê Que ele é o... O do mal Tipo... É tipo o blue Só que rosa Que ele é muito forte Ou então Mesmo o... Goku É... Blue Nossa, isso vai ser top Imagina, Vini A gente nós dois É, eu tava percebendo Que o nosso rabo tá sincronizado Tipo, ele fica se mexendo Sim, sim E tem uma coisa Se eu não me engano, Vini Quando fica de noite A gente consegue virar um macacão Que a gente tem esse rabo aqui, ó Aham Que louco, velho E a gente fica muito forte Muito forte mesmo Tá É o seguinte Aquele lugar ali na frente, Vini É o lugar do mal Sim Uhum Porque ali é o lugar que tem o... O céu, se eu não me engano Ah, por que eu tô com a botinha? Você perdeu a botinha? Aham Não, tá aqui Tá, meu amigo Vou ficar pra mim então Se a minha quebrar, eu tenho outra Beleza Olha, e aqui, Vini Se a gente for do mal A gente consegue aprender coisas com eles Habilidade, tipo De jogar poder e tudo mais, entendeu? Só se a gente for do mal Sim, só se a gente for do mal Só que a gente pode burlar, entendeu? A gente pode virar do mal E depois... Pois é, por bem Isso, entendeu? Ou então a gente começa bem e vai do mal Não sei o que, entendeu? Esse aqui é o céu, ó Esse aqui, ele é muito forte Se a gente aprender aqui, ele vai xingar Eu provavelmente já tá me xingando Porque eu não sei inglês Ele tá falando... Nossa, ele falou assim Não fique na minha frente Senão eu vou te matar É... Caraca, ele é muito bravo Ele é muito bravo Ele é muito bravo, muito bravo Só que tem um porém, Vini Vamos lá, porque a gente tem que começar o nosso treinamento Tá, deixa eu começar aqui matando essas galinhas e tudo mais Nossa, só que eu acho que tá um pouco alto, né? Caraca, calma aí Deixa eu baixar aqui Sim, aí, agora tá tranquilo de ouvir Ah, só que tem um porém Esqueci que a gente aqui não pode lutar um com o outro Porque a gente é do mesmo time? Não, é por causa que aqui a gente tá em área... Como que eu posso dizer? Uma área segura, sabe? Por causa que esses lugares sim são protegidos Tá Ah, entendi Olha, eu tenho um outro objetivo, Vini O que você acha da gente conseguir achar a torre de um gatinho? Que vai dar uma semente mágica pra gente Que se a gente estiver morrendo A gente consegue regenerar E voltar com a vida cheia, entendeu? Ah, isso é bom? Vamos atrás disso, então É, porque aqui, Vini, é o seguinte Aqui se a gente morrer A gente vai, sobe lá pro céu E é mó... Demora pra caramba pra gente conseguir voltar Tem hora que se a gente morrer muito É, por exemplo, se eu morrer muito E eu não vou... Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir voltar Aí o que você tem que fazer? Acaba o jogo? Não, você tem que... Ou acaba o jogo Se eu estiver sozinho, por exemplo, no servidor Acaba o jogo Só que... Se eu estiver com alguém, por exemplo Você Você tem que achar sete esferas do dragão E me reviver Top, né? Vai ressuscitar Legal, legal Tá, então... A gente é forte? Sim, a gente é muito forte O hit a gente elimina o zumbi Creeper É forte, entre aspas, né? Até chegar os outros caras que a gente vai lutar É, isso aí Com eles vai se levar Tá, olha Eu vou só comer aqui Se eu não me engano, Vini A gente consegue Apertar R aqui A gente fica com o modo turbo, ó A gente vai rápido Ah, é verdade Ó, Vini Vini, vem cá, vem cá, vem cá O quê? Vem cá, a gente vai virar macacão A gente vai ficar forte Vem cá Sério? Ó, tá vendo a lua? Aham Tá vendo que em cima do teu coisinha Embaixo do teu coisinha azul, no caso Ai Nossa, em cima do Embaixo do teu negocinho azul Tem um negocinho Um sinal de lua Tá vendo? Tô vendo Olha, olha Totalmente pro céu E aperta G Olha totalmente pro céu E aperta G Calma Não, aperta e segura Ah, tá Hum, por enquanto não dá, velho Eu acho que tem que ficar A lua em cima certinho Hum, vai ser difícil Nossa, tô com fome Vou comer essa carne aqui pura, meu É, tô comendo também Tô ficando até com fraqueza aqui Deixa eu ver É, fraqueza É fome, no caso Tá, Vini Vamos lá Enquanto a gente não consegue virar o Macacão Os macacão top da balada A gente tem que tentar achar a torre lá, entendeu? Porque lá a gente vai conseguir ganhar algumas coisas E até mesmo a gente consegue aprender a voar Beleza, beleza Só que tem um porém Aperta V aí rapidinho É, a gente voa Ó, V Tá vendo ali em cima onde tá level 1? Tô vendo Embaixo é TP O TP são os pontos A gente precisa desses TPs Pra gente conseguir Como que eu posso dizer? A gente comprar as coisas Tipo, poder e essas outras coisas, entendeu? Voar, essas paradas assim? Uhum, isso mesmo Ah, entendi Então é meio complicadinho e tudo mais E caso a tua barrinha azul ali, ela acabe É só você apertar C Que ela começa a regenerar E comer também Que ajuda Beleza Tá, Vini Olha pro céu, olha pro céu G Olha pro céu G Vai, eu tô indo Tô conseguindo, tô conseguindo Vai, essa é a minha primeira transformação Vai Foi Aê Você virou Boa, Vini Caraca, deixa eu ver Meio Olha o meu top Eu não tô conseguindo Eu tô com fome Ai, vai Ai Vou virar, vou virar Tá quase Ele tá quase Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Não precisa de comida Ai Calma Calma Você tem? Boa, boa Calma Calma Agora vai, agora vai Eu acho, hein Modo macacão temido Vai Ativa Vai, ativa, ativa, ativa Vai, vai Uh Nossa Aperta V, querido Aperta V Aham Não sei se reparou Mas a gente ficou mais forte Tá vendo onde tá amarelinho? Ah, tô vendo Stranger ali, né? Aham A gente ficou muito mais forte Agora a gente consegue ir mais rápido E se a gente quiser enfrentar até alguns mobs e tudo mais A gente consegue Apertex, vai mais rápido aí Não, só que a R acaba com a tua estamina ali em cima, entendeu? Aquele coisinha ali É, azul Ah, achei! Vini Vini, Vini, Vini A torre Opa, ali Aperta G, vai Vai, calma Não dá, tem que ter a configuração Ah, aperta C Aperta C Carrega primeiro Até cinquenta por cento Até cinquenta Dez Tá indo Eu acho Vai, 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 Vini Tá bom Eu tenho que entrar como macacão, né? Pra conseguir Não, não Você consegue normal também Pode ficar tranquilo Só que eu acho que você tá precisando de comer Porque teu Nosso chakra tá acabando muito rápido Chakra, ó Eu pensei que é Naruto O nosso Kita acaba muito rápido E a gente precisa ficar sempre comendo É, cinquenta Toma Ah, demora muito Tenta comer aí Que aí vai mais rápido Pera, então Deixa eu comer Aê Deixa eu ver agora Aqui você vai pegar Não vai precisar bastante de comida Aqui tem um bioma Que é o bioma do Dragon Ball Deu que a gente consegue umas carnes Que é muito boa Muito boa Aham Pera aí, deixa eu apertar G já Vai É, porque eu acho que eu vou entrar assim mesmo Ah, então eu vou transformar aqui também Pra você não ficar sozinho, entendeu? Deixa eu apertar aqui C Boa Tô tranquilo Vamos lá, Vini Vamos subir nessa torre E ver o que a gente consegue lá, né? Olha que tons top Parece um balão em cima Sim, parece um balão Ali, ó Na parte de onde tá branquinho Fica, se eu não me engano O gatinho lá Que vai dar semente pra gente, entendeu? Que é um dos itens mais fortes aqui, se eu não me engano E... Isso aqui é uma só E também... Ah, e também a gente vai ganhar uma nuvem voadora Vai ganhar o quê? A nuvem do Goku? Uhum Caraca, boa Aí, por exemplo Se você fosse uma pessoa do mal É... Você ganharia uma preta, entendeu? Mas como que ele sabe quando é do mal ou não? É por causa que... Sabe aquela abinha... Aquele coisinha azul ali? Do seu... Do seu... Aham Então, quando é do mal Se eu não me engano, fica roxo Ah, entendi Entendeu? Opa, subimos Beleza Conseguiu? Conseguiu? Beleza Cadê ele? Tá aqui em cima, ó Olá, gatinho Ai, que bonitinho Vai, deixa eu clicar nele Olha, ela chama Nimbus Deixa eu clicar aqui, ó Peguei a Nimbus Nimbus e a... É... Senju? Eu também posso pegar aqui? Peguei Ó, ó, ó Pode pegar, pode pegar Eu clico aqui, get fly Nimbus E clico aqui, ask for a senzubim também? Uhum Ok Aí, peguei as duas também Hum... Aqui, ó Ai, não, Vini! É, você gastou a sua semente que podia te salvar a sua vida Tá de sacanagem, né? É muito difícil conseguir ela Relaxa, depois ela consegue outra Tá, vamos subir agora aqui na Nimbus? Será que eu não vou conseguir colocar ela aqui não, velho? Calma Acho que tem que ser tipo aqui fora, assim, ó Calma Ué, não dá Não quer deixar Vai, Nimbus! Filho da mãe! Vamos, acho que tem que descer, vamos descer Tá, eu tô descendo aqui, ó Subo, desci Ai! Nossa Você não morre, não Aí, foi! Que subir! Ó, Vini! Como você colocou ela? No chão? No chão? Aí, aí, subiu, vai, vai, sobe nela Cadê ela? Ó, tá Agora é só a gente subir lá pra cima Nossa, velho, olha isso! Perdi a minha Não, perdi, não, perdi Como que sobe, Paulinho? É só você olhar pra cima e apertar espaço Ah, tá Vem em cima Aí, ó, viu? Vamos subir lá em cima Porque aqui a gente vai aprender umas coisas E, Vini, vai começar nosso treinamento pesado Porque a gente vai treinar aqui no... Você não pode bater a cabeça É É Percebi Percebi Tá, deixa eu colocar ela aqui de novo, vou subir Ó, e como eu ia dizendo A gente vai aprender Ai Lutar na sala do tempo Nossa, ela tá ruim das pernas Eu não sei controlar ela também Nossa, eu acho que porque a gente começou agora, será? Acho que é Porque, olha Eu tô indo aqui Ó, ó, é o seguinte Vai reto primeiro Sem apertar espaço E depois você só aperta espaço, entendeu? É isso que eu tô fazendo Vou tentar fazer isso Nossa, só que ela é lenta, né, velho? Caraca Ela é lentinha Se você for sair do Goku é bem mais rápida Nossa Eu acho que Vini Cheguei aqui em cima Vini, eu tô per... Vini, a minha... A minha tá andando de ré, velho Quê? A minha tá andando de ré Ah, é só... Faz o contrário, então Aperta É, eu tô fazendo o contrário aqui Tá, ó, cheguei A minha também tá assim Uhul Deixa eu quebrar ela aqui, beleza? Peguei Aperta pra trás, pra ir reto É, eu tô bugado também, vai Boa, Vini Olha, aqui tem o... Quem é esse aqui? É o Kami Ah, o Kami Olha, aqui a gente ganha algumas coisas que... É... A gente consegue pegar Tá, beleza Eu vou pegar esse negócio Que é a camisa de treinamento De força, sei lá Pra você ficar mais forte Eu vou começar com uma de 5 Isso aqui é o quê? Não, eu não vou apertar nada, não Porque eu não sei, galera Então se vocês tiverem... Que legal, Pauli Olha esse aqui, vem cá O quê? Se você clica com ele botou direito Ele fala assim É... Estou muito feliz de ver que você está vivo Qualquer coisa você pede pra mim Aí ele ali Ask for a rate, tá vendo? Uhum Aquilo ali é... Quanto de peso ele poderia te dar É, aqui, ó Eu consegui pegar, ó Eu consegui pegar Mas a gente tomou quanto que você quer? Eu consegui 5 Porque você vai entender Você vai entender Se eu apertar aqui Ctrl F Nossa, meu Deus Agora eu não lembro É Ctrl E, eu acho Não é? Ctrl E Ctrl E F E Ah, eu não lembro Olha, galera É o seguinte Ó Tá na mão de vocês agora Me dizer como que eu faço Pra colocar essa camisa aqui Entendeu? Porque eu esqueci Mas tá, vem cá Vem cá Que tem um piccolo aqui, meu filho Ó Um piccolo Vamos ver o que ele vai falar Ó, vamos lá Olá, piccolo Deixa eu ver Ah, ele também dá coisa pra gente, ó E a gente consegue aprender com ele O Key Blast O Destruction Disco E os outros Ano Mazeio Ah, sei lá Tem umas paradas aqui Que eu não conheço nada Tipo, nada, nada, nada mesmo Ele falou que vê potencial em nós, você viu? Eu vejo potencial em você É, eu sei, eu sei Olha, ganhei a capinha dele também, ó Tá vendo? Eu gosto dele também? Vou pedir também dele Tá, olha Vem cá agora, Vini Você vai entender por que que eu pedi 5 Você vai entender muito mesmo Eu também pedi 5 Porque você pode pedir quando você quiser, né? Mas é pra lutar, não é? Você pediu? Isso Ó, ó o Tranks O Tranks A gente aprende O Kamehameha com ele, ó Caraca, boa Deixa eu ver aqui com o Vegeta O Vegeta, nossa O cara é top A gente aprende o Big Bang Attack Nossa O Final Flash Nossa Ele não é muito Ele não é do mal, o Vegeta? Hum Ele é tipo o Deadpool Um anti-herói Será, alguma coisa assim Tá, é aqui que a gente entra Você vai entender agora Por que que eu pedi 5 Ele é tipo o sasco do Naruto Aí, calma Ué, entrei também Paulinha? Tenta andar Tenta andar Cadê você comigo? Você não tá aqui? É que você tá, eu acho que É que você tá do outro lado aqui, ó É muito difícil, né? Andar É Aham Aham, então É o seguinte Aqui A gente Um dia Equivale aqui dentro um ano Então, tipo A gente consegue ficar muito forte mesmo Tá Olha, Vini Eu não vou tentar ir aí, não Porque tá difícil aqui Eu conseguir andar E fora Aham, beleza E fora, Vini Que aqui É A gente Se eu colocar essa coisa de força aqui É aí que eu não consigo andar mesmo, entendeu? Só que a medida que a gente Não, não consegui não Tem que ver com os inscritos Aí, a medida que a gente for ficando forte For aguentando essa sala aqui Essa gravidade que é muito pesada A gente vai aumentando nossas coisas E vai ficando cada vez mais forte, tá? Mas, Vini É o seguinte Vou finalizar o primeiro episódio por aqui Espero que a galera tenha gostado, tá bom? E ajude muito a gente Porque é muito, mas muito importante mesmo Tá bom, gente? Mas É isso Um forte abraço E É nóis, galera Até o próximo episódio Tchau, tchau